E sobre a questão de conta, essas coisas assim, de primeiro encontro, de pagar conta em série de casal, como que você avalia? Você tem uma perspectiva? A Camila veio aqui, ela disse que o cara precisa buscar ela, né? É a opinião dela, né? E aparentemente ela tem pra entregar. Ela falou até que o cara também tem que ter grana, porque ela tem, eu entendo, né? Mas ela colocou lá, o cara tem que me buscar em casa, o cara precisa, evidentemente, pagar conta, me levar pra jantar. Como que você interpreta essa situação? Tem uma regra, não tem? Olha, regra é forte, né? Mas eu acredito que existe um bom senso e um consenso. Então assim, da parte do homem primeiro, se eu não tenho condição pra poder sair com uma mulher no primeiro encontro e ser cavaleiro, na minha opinião, de pagar a conta, eu não vou pra aquele lugar que eu tava querendo ir, entende? Ou eu vou pra algum outro lugar, ou vou esperar pra chamar essa mulher na hora que eu tiver uma condição pra isso. Do outro lado da mulher, eu acho que é sim importante, isso a gente fala muito quando a gente fala de energia masculina, energia feminina e tudo isso, Não acho que o cara tem que bancar a mulher. Então assim, ah, vou pagar estudo, vou pagar carro, vou pagar casa, vou pagar tudo, não acho que tem que ser assim. Quando você tá num relacionamento, você divide as contas. Tem que ser opcional, né? É, você divide as contas quando você tá num relacionamento. Só que a questão da conta, pra mim, é uma coisa que sempre foi, até dentro do meu próprio relacionamento, sempre foi uma coisa meio que pré-estabelecida que ninguém nunca precisou falar com ninguém, sabe? É uma coisa só que existe entre a gente, porque eu acredito que o homem, ele tem que ser responsável por gerar experiências. Então assim, se eu vou sair pra uma noite num restaurante, eu acho legal que um cara pague. Agora, por exemplo, vou pedir um iFood em casa, eu posso muito bem pagar. Então a questão não é o dinheiro, a questão é o cara ter a capacidade de gerar a experiência pra mulher. Mas uma coisa também, isso é interessante que você tocou. Alguns consideram que talvez seja masculino da mulher ter uma atitude mais ativa. Só que eu acho que falta às vezes explicar que tem certas coisas que se a mulher tomar iniciativa, o homem, não tô falando assim de papel, tô falando que talvez seja um bônus e tal, que as mulheres têm muito a ganhar. As mulheres têm a iniciativa de fazerem alguma... de também proporcionarem experiências, sacou? Então às vezes a mulher também ser muito passiva na questão de experiências não é tão interessante assim. Eu acho que é legal a mulher usar do que a gente fala da questão de ser imprevisível e às vezes não gerar uma experiência chamando o cara pra jantar, mas às vezes preparando ele pra uma outra experiência que ele nunca imaginou que ele fosse fazer. Então chegar pra ele num dia e falar assim, sei lá, uma coisa radical. Preparei um negócio pra gente andar de jet ski, não sei o quê. E aí você promove uma experiência pro cara, gera uma surpresa pra ele, nem assim você diminuiu a masculinidade dele por isso. E aí E aí